Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar mais um dia de trabalho dos policiais de roda. Pra você que é amante de velocidade, vamos ver a roda saindo do batalhão, descendo a serra em alta velocidade, no litoral, entrando em ruas e avenidas na contramão, na caça aos criminosos que estavam aterrorizando o litoral. Mas antes de começar, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, dê um joinha, clique no valeu, deixe seu comentário e se puder contribuir, eu agradeço. Agora, vamos para o vídeo. Deu? Conseguiu? Quanto deu? 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 Dez? Depois você me dá meu troco. Tá? Você tá me devendo. A gente lê os noma matrícula. Você tá me devendo. Matrícula é a 490. Tem brilho? Rafael dos Santosics Almoaldo, paria de mar e vai noites Tô vendo o bolso que eu tava no prato, oito, 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 quatro, três, dois, oito. Vetoura segunda pra árvore e ootinho de patro pra São João, oito, seis, e três, oto, oito, seis, e três. Novamente caiu em uma loja de volta dele aí. Que isso ainda pelo autólogo, o outro já era, o outro, a qual é a melhor. O outro está aqui, o outro já era, 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 o outro já era. Acesse o nosso site www.hub.com.br O que é isso? Acho que tá chegando, cara. Eu tô vindo pra passar pra velocidade, mano. Eu tô vindo pra passar pra velocidade, mano. Oi! Caralho! Você imagina que é boa, é boa dança. Alô! Ô, Jota, se eu pensar, ele queria ver com o chefe passar do lado. Pra filmar. Pra ele filmar os caras. Ele já liberou, liberou ou não? Não, ainda não. Foi sinal de tempo. Vai ser difícil passar do lado, hein, mano? Aham. Entrando aqui, tá? Vai ser meio complicado. Só tem duas pistas. Tá, tá, tem duas pistas, né? Tô, mano que anda. Sigurd, você pode fazer um favor? Só enfolar um pouco esse fio do Mike aqui em cima. Esse ali é a parte de trás, só pra filmar esse tipo. Tá bom assim? Opa! As viaturas aí que estão pela mascarenhas, segundo o senhor Danilo, o indivíduo de boné preto, camisa azul e bermuda branca, está a pé e armado, estou um bravo 04 a transeunte, está aí de fronte ao supermercado São Gabriel, supermercado São Gabriel, aí pela mascarenhas 280. Alguma viatura, uma viatura que possa verificar, disse que é meu, é um indivíduo de boné preto, camisa azul e bermuda branca, ele está a pé e armado para desfronte ao supermercado São Gabriel e pela mascarenhas 280. Você está aumentando aqui. Está brincando? Está brincando. Pode vinheta agora. Rota? Rota? É, eu queria que eu dou uma chance pra você não adivinhar aqui. Segura. Ah, vai pedir a ocorrência. Qual foi a Rota 383? C.A.P. Rota 5. Esse aqui tem que a pessoa informou, o que é da rua é somente de mascarinhas ou tem algum outro nome? Ah, meu Deus. Rota 5. Rota 5. Rota 5. Rota 5. Mascarinha de Mural é 280. Ah, Ivante Mural não? Đây, já não. Não, 6,4, pode ir embora aí. Deve ser do outro lado no meu. Mascarinha de Mural é 280, do boné preto. Aqui está no visual ou negativo? Aqui está assim que o nosso copo. O camiseta azul, bermuda branca. Correndo para cá, né, mano? É. Olha o cara de boné preto aqui, se eu estou aqui, camiseta regata. Tem azul, né? Camiseta azul, vamos lá. E a IPN aqui pelo QTH. Ah, está pelo QTH. Espera aí, vamos quadrar aqui. Vamos quadrar ali. Está na paralela, está na paralela. E aí o cara vai ouvir. Sim, eu vou me contar da comunicação. Tem alguma viatura lá no QTH? Patrulha Alcan, a IPN aqui pelo QTH. Hoje o conto é New, Dig Vista. Aqui na tem a melhoria, é isso, é isso. Paralela, o cara vai cortar o seu vento. Está na moralzinha agora. A cara de vítima já, o cara, hein, meu? E aí vai estar tudo parado, ainda não é o negócio de velho. É, mas eu vou fazendo um... Pã, 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 pã. Nós estamos atrás do cara de boné que entra com camisa azul. E o loiro de olhos noros, cabelo raspado do lado de Renata Branco. Eu acho que esse que está de boné é o loiro, hein, mano? É, pode ser o mesmo, né, porque a camisa azul também. Não, mas o outro de regata é branca, não é? É, porque eu acho que o homem não detalhou, né, que é regata. Ele falou a mesma cor. Ele falou a regata é escura. Ele falou a azul, na verdade, não ficou bom. Com a A112, que é até o final. Permuda branca. É moleque, é moleque, é moleque, é moleque, é moleque, é moleque, dois molequinhos. O Pão 9-16, o embarcamento, o Romeo Wolf e um Q&A, por gentileza. Acabou. E dessa vez, esses criminosos deram muita sorte. Mas nada melhor do que um dia após o outro. A rota não para. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o importante trabalho dos nossos policiais. Se você gostou, deixe um comentário e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo amanhã. Valeu, pessoal. Diretor, Elia Júnior.